Quem recolhe ao velho hábito de utilizar fogo para eliminar folhas e lixo está não apenas arriscando a própria vida, mas também pode desencadear grandes incêndios e doenças respiratórias, além de contribuir para a poluição do ar e o aumento das temperaturas em nossa cidade. Por trás de toda a queimada, existe uma grande ameaça. Seja consciente, não queime resíduos e vegetação. Descarte seu lixo de forma correta e mantenha seu terreno sempre limpo. Queimada Urbana é crime. Se você identificar um princípio de incêndio, tire foto e denuncie pelo 98842-2161. Vamos juntos fazer uma Manaus sem fumaça. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para.